Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos às notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Everton Guimarães teme saída de Júnior Alonso e outros titulares do Atlético. Além do defensor, Nathan Silva, Tietchê e Diego Costa devem deixar o alvinegro. Porém, o início de 2022 não tem sido nada confortável para quem administra o clube mineiro. Isso porque com a grande atuação da maioria dos jogadores na temporada passada, clubes do exterior estão de olho nas principais peças do Galo. Se Hulk chegou a ter sondagens do Milan, os zagueiros Nathan Silva e Júnior Alonso devem deixar a cidade do Galo para atuarem no exterior. Quem está preocupado com uma possível debandada é o jornalista Everton Guimarães, do Jogo Aberto. Um time campeão custa caro. Muito caro. O primeiro a sair deve ser o Alonso, afirmou o jornalista, que ressaltou que faz parte dos planos da diretoria do Atlético Mineiro a negociação de alguns atletas. O defensor paraguaio teria uma proposta de 8 milhões de euros do Krasnodar, da Rússia. Mudando de assunto, Atlético Mineiro tem interesse em craque colombiano, diz site. Segundo o site argentino, LPM, o Atlético Mineiro estaria interessado na contratação do meia Jorge Carrascal, do River Plate. A negociação é considerada difícil, pois a multa do jogador é estipulada em 20 milhões de euros. Além do alto valor, outro eventual empecilho na negociação pode ser o fato do River Plate estar reforçando um rival caso Carrascal seja vendido ao Atlético Mineiro. O clube argentino tem como preferência vendê-lo para a Europa. Jorge Carrascal tem 23 anos e foi um dos destaques do River Plate em 2021. Revelado pelo Milonarios em 2014, o atleta somou passagens por clubes da Ucrânia e da Espanha antes de chegar ao River em 2019, onde hoje é o camisa 10. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do Galo.